Música No Getsemane foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê o Mestre a chorar E foi por você Que Ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Nuno Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que quis ter o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Naqueles momentos de dor Vê os cravos 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 Amém.